Capitão aqui com mais vídeo de Grounded e pessoal hoje eu vou trazer uma dica aqui que os inscritos do canal vocês me disseram já várias vezes e eu não sabia disso aqui algumas pessoas já comentaram aí várias vezes em vídeos do canal sobre o dano de azedo em criaturas orcs eu não sabia dessa informação e acabou que eu nunca trouxe no canal isso informando pra vocês é algo que as pessoas foram descobrindo por um tempo e que realmente funciona através dos testes que eu fiz de fundo vocês vão estar vendo aí mas infelizmente eu não consegui encontrar o besouro bombardeiro orc inclusive esses orcs parece que eles são meio bugados eles deveriam aparecer em outros locais do jardim mas parece que eles aparecem mais em pontos fixos ali do jardim né próximo do bebedouro ali na região da sebe próximo ali também da caixa de suco na região da lagoa ali próximo dos troncos costuma ter os orcs também no jardim superior ali próximo do barracão e também alguns orcs próximo da máquina misteriosa e só eu não consigo ver outros locais que a gente encontra eles em grandes quantidades né eles parecem ficar nesses pontos fixos ali perto da mesa do piquenique você acaba encontrando alguns orcs também mas enfim quando você se deparar com o orc vocês já devem ter visto aí pelo título o dano de azedo a fraqueza azedo é aplicável a eles eles têm fraqueza ao dano de azedo então qualquer arma que você utilizar com esse dano de azedo de fundo eu vou estar testando aí com o machado de batalha azedo essas criaturas orcs têm mais fraqueza a esse dano então por exemplo o bombardeiro e a formiga de fogo eles têm fraqueza ao fresco e a tecedeira júnior tem fraqueza ao picante mas se você utilizar o azedo nessas criaturas no modo orc que tem aquele aquela peça de robô né na cabeça deles esses bichos sofrem mais dano ao azedo então uma curiosidade bem legal que ainda não tinha trago aqui no canal e sim saiba que toda criatura orc tem fraqueza maior ao dano de azedo eu acho que eles também têm outras fraquezas que é a questão do fresco e do picante que eu comentei com vocês mas o azedo ele se sobressai e isso pode ser muito utilizado na defesa final do jogo no javamatic o último objetivo do jogo da história quando você vai fazer ele se você utilizar uma arma com azedo é uma excelente opção eu ainda não tinha tentado isso mas vale muito a pena porque todas as criaturas que vem ali na defesa final do jogo são criaturas orcs que tem aquela pecinha de robô na cabeça controlada pelo diretor shimecto então acaba sendo muito legal essa questão aí do dano de azedo eu espero que vocês tenham curtido essa curiosidade comenta abaixo o que você achou dessa informação deixa o like no vídeo aí o gostei que ajuda demais o canal se inscreva no canal caso da não seja inscrito e eu vou ficando por aqui falou falou pessoal e até o próximo vídeo